Ainda temos um pouquinho de tempo no programa, eu queria que o Rui comentasse, que um companheiro levantou aqui o caso do Einstein, em que ele apresenta a chamada teoria da relatividade, onde ele demonstra que os efeitos do tempo são relativos sobre a matéria, e ele extrapola essa conclusão para a ideia de que o tempo em si é relativo. O marxismo tem uma posição frontalmente oposta a essa, inclusive o Leão Trotz que criticou a maneira como Einstein colocou o experimento dele. Você poderia explicar a importância desse debate? Porque, às vezes, muita gente que apoia o marxismo, muitas vezes chega à conclusão de que seria melhor não discutir isso daí e tal, mas por que? Não, nós temos que entender o seguinte, nós estamos tratando aqui, não com o filósofo, nós estamos tratando aqui com o cientista. São duas coisas muito diferentes. Quando os cientistas se metem a filosofar, a coisa normalmente desanda. Porque o que é essa filosofia? É uma interpretação peculiar, condicionada por preconceitos que o próprio cientista tem, de um achado científico. que o tempo seja relativo é uma bobagem, porque a humanidade existe há um milhão de anos e nós nunca vimos essa relativização do tempo. O tempo passou. Passou. As coisas aconteceram, e assim por diante. Então, é óbvio, que é uma filosofia besta. Aí falam assim, nossa, mas então você está dizendo que Einstein era besta? Como filósofo, como político, era besta. O que a gente pode dizer de uma pessoa que deu o princípio para a construção da bomba atômica para o imperialismo norte-americano, se não que essa pessoa é uma pessoa totalmente besta? Aí, quando eles viram, né, que os norte-americanos, que eles achavam que era assim, os cavaleiros do bem, do amor e da paz explodiram as duas bombas atômicas em Hiroshima contra uma população indefesa, uma monstruosidade, provavelmente a pior monstruosidade que já foi feita na história da humanidade, aí eles olharam e falaram assim, E, erramos. E aí deram um jeito de dar a bomba atômica também para a União Soviética, para equilibrar o jogo. Até essa segunda coisa, digamos, no marco daquilo que eles pensaram, no desespero, né, até faz sentido, porque finalmente, se todo mundo tiver bomba atômica, o mundo corre perigo. Mas corre menos, provavelmente, do que se ficar só na mão do... Você imaginou só os norte-americanos com a bomba atômica? Então, o pessoal vai me perdoar se eu disser que cientista não é filósofo, né? Você precisa... Aí nós teríamos que analisar, daí já não sou tão bem informado sobre as teorias da relatividade e tudo mais. Mas há coisas que você sabe que são bobagem, né? É como esse famoso princípio da incerteza do... Como é o nome do cidadão lá? Esse é o Heisenberg. Heisenberg, que era nazista, né, e que era um direitista, e que usou o princípio... Ele fez uma experiência lá onde ele não conseguiu... Veja que coisa gozada. Ele não conseguiu determinar uma coisa, então ele falou que a determinação era impossível, o que já é estranho, porque os achados da ciência têm que ser positivos. Você conseguiu isso, portanto, isso é possível. O que você não conseguiu fica aí para o futuro. A demonstração teria sido de que você não pode determinar a localização e a velocidade ao mesmo tempo. E daí ele extrapola... Eu diria o que você falou do problema da filosofia. Ele extrapola que a coisa ou tem localização ou tem velocidade. Mas você... Isso não foi comprovado pelo experimento. Isso daí é uma... É uma conclusão de uma coisa que ele fracassou em provar. Eu também, assim, sou o maior cientista do mundo porque eu não consigo provar nada em física. Só que aí ele escreveu um livro para mostrar que isso era uma refutação do marxismo, do socialismo. O próprio Rodrigo Ká fala o seguinte, que a relatividade do Einstein, levado em conta esses... O experimento dele seria compatível com a proposição do Engels de tempo no Antidurin. Eu acho que isso é uma coisa curiosa que aparece, que é a ciência que frequentemente se concorda com o marxismo numa série de coisas que antes não eram todas... É, o Antidurin, nesse sentido, é um livro muito interessante que todo mundo deveria ler, né? Melhor do que escritos filosóficos de cientistas, porque Engels era um grande teórico, né? Uma pessoa capaz de generalizar determinadas ideias científicas. E o Einstein, não. Não era isso. E o Engels fala, Para compreender o problema do tempo, nós temos que pensar no tempo em estado puro. Ele vai para uma refutação direta e reta de qualquer tipo de relatividade. Tem o livro do... Tem o livro do Lenin, Materialismo e Impírio Criticism, também, que desmente um monte de bobagens que os físicos da época de Lenin falavam, né? São os precursores da teoria da... São os antecessores daqueles físicos que elaboraram a teoria da relatividade, né? Eles chegaram à conclusão, na medida em que eles foram compreendendo, né? Que a matéria é energia, eles chegaram à conclusão de que a matéria não existe. A refutação do Lenin em essa tese é muito simples. E muito... Muito... Muito lógica. Então, tem que tomar cuidado, né? Não confundir cientista com teórico de alguma coisa, porque os cientistas, em geral, são maus teóricos. O negócio deles é... É ver se eles conseguem demonstrar alguma coisa, né?